A mais popular da escola vai ter uma hóspede não muito agradável. Eu só quero me encaixar, quero que ela goste muito de mim. Mas quanto mais ela se esforça... Você vira e sai por essa porta aí. Pega um táxi pro aeroporto e pega o próximo voo pra sei lá de onde você veio. Mais excluída ela fica. Eu tô me sentindo mal. Deixa ela sentar aqui. Nesta sexta, 11h15 da noite, Garotas S.A. Seja você mesma e não o que os outros querem que seja. Na tela de sucessos.